Olá, meus alunos maravilhosos do terceiro ano. Pró Maria, né? De volta aqui pra vocês. Ai, gente, que satisfazão. Deu tempo de tomar aquela água, né? Tendo aquela espreguiçada, assim. E quem tava com preguiça, mandou essa preguiça, gente, pra bem longe. Porque vocês sabem que aqui não é lugar de preguiça, né? Pró Maria é animada demais e... Hoje não, na minha aula não. Vamos começar, começar esta aula, retomar aí, né? O nosso dia de conhecimento. Pra quem tá aqui na TV, né? Canal 10.2, chama aí quem tá em casa, né? Pra fazer o quê? Porque, olha, corre que Pró Maria tá aqui. Pra quem tá lá no YouTube, não pode esquecer, né? Curte, comenta, compartilha. A prova vai colocar o slide aqui pra vocês. E vamos começar a nossa aula. Deixa o slide entrar. Aê! Bom, nossa aula de número 82. As ervas medicinais e as medidas. Já estamos aí falando sobre unidade de medida há um tempinho, não é isso? Bom, de capacidade, de comprimento e vamos continuar na nossa aula de hoje. E vamos falar sobre ervas medicinais. Já ouviram falar aí sobre ervas medicinais? Sabem do que a Pró tá falando? Consegue imaginar? Essa imagem aí, consegue dar algum spoiler pra vocês? E aí, bom, Pró Maria Moreira, mais uma vez aqui, juntinho, sempre lado a lado, juntinho com vocês, meus amores. E vamos aí para mais um momento de conhecimento. Nossa área de conhecimento interdisciplina, quase que a Pró esquece de informar. Matemática e ciências da natureza. Vamos comigo, meu terceiro ano, vamos embarcar aqui nessa viagem. Pega carona nessa cauda de um cometa. Bom, vamos lá. No Brasil, gente, houve influência aí dos indígenas. Isso a gente já teve aqui, né? Nossas aulas aí que tratamos sobre os indígenas. Teve influência também dos europeus e africanos na utilização de plantas no tratamento aí de enfermidades. Quem não sabe o que é uma enfermidade, estou aqui para ajudar vocês. Muito embora eu já tenha dito que quando a gente não sabe o significado de uma palavra, a gente vai a 11, 11, 11, 11 no dicionário. Pois é, vai lá no dicionário e descobre o significado das palavrinhas. Bom, porém, é difícil, gente, mesmo a gente sabendo aí da influência dos indígenas, dos europeus e dos africanos, é difícil precisar em quantidade saber, ah, não, esse aqui foi responsável por tanto, esse aqui por tanto, esse outro aqui por tanto. É difícil a gente saber exatamente quanto que foi a contribuição de cada um. Mas a gente sabe que todos eles contribuíram e sabemos aí, não exatamente, né? Mas, de modo geral, o que cada um aí, na verdade, fez, né? Como cada um aí contribuiu. Bom, os africanos, vamos continuar aí, né? Falando dos africanos, desse povo aí que veio desse continente tão maravilhoso. Pois é, os africanos, ao chegarem ao Brasil, colônia, trouxeram o seu conhecimento sobre as plantas medicinais. Porém, gente, olha só, lembra que a Abra falou com vocês, né? Quando a gente estava falando lá de culinária, que eles precisavam aí, precisaram alterar algumas receitas. Pois é, quando eles saem lá do continente africano e chegam aqui no Brasil, eles se dão conta do seguinte, olha, poxa, essa planta não tem aqui. Olha, esse condimento não tem aqui. E aí eles começam, na verdade, a substituir e, inclusive, também, aprender aí com os indígenas, né? E aí, se sabe, na verdade, que quando eles vieram, nem todas as plantas eles encontraram aqui. É isso mesmo, ele já fazendo uso aí dessas plantas medicinais. E qual era a importância aí dessas plantas medicinais? Vamos pensar, né? Vamos voltar. Lembra que a Abra falou da questão dos maus tratos, né? Isso? Da escravidão, das pessoas que iam pro tronco, que passavam por tortura, que apanhavam. Pois é, se nem comida, né? Eles tinham o direito de ter, nem uma comida de qualidade, uma boa comida, uma boa alimentação eles tinham. Vocês acham mesmo, né, que eles teriam direito aí a medicamentos? Exato. Fora o fato, né, de que as ervas medicinais já fazem, já faziam parte aí da cultura deles. Eles utilizaram disso aí, justamente, para curar as suas enfermidades. Não é isso? De um conhecimento que eles já tinham que fazer parte dessa cultura. Ainda bem que eles já tinham esse conhecimento aí. Vamos lá. Com isso, incorporaram ao seu acervo de conhecimento os vegetais nativos. Então, ó, chegou aqui, precisou. Não tinha, eles começaram a fazer o que a própria falei com vocês. Essa pesquisa aí, para saber, né, o que é que cada uma dessas plantas poderia curar, ajudar aí, né? E aí, eles começam a utilizar as plantas nativas. O que é uma planta, os vegetais nativos? O que são plantas e vegetais nativos? São o quê? Olha, coisas que já tinham aonde aqui no Brasil, né? E aí, eles aprenderam com quem? Com os indígenas também. E alguns outros foram introduzidos pelos portugueses, né? Que vieram aí de Portugal e já trouxeram aí alguns conhecimentos. Então, os escravos, né, que transitavam aí pela casa grande, aprendiam sobre essas ervas aí com os portugueses. Os que tinham convívio ali, né, maior com os indígenas, também faziam o quê? Olha, aprenderam ali com os indígenas. Então, eles não deixaram, em momento nenhum, de aprender. Trouxeram isso aí junto com eles também e aprimoraram, né, com o que tinha aqui. Vamos continuar. Várias plantas do continente africano foram introduzidas no Brasil, sendo transportadas por meio dos navios negreiros, né? Entre elas estão o quiabo, a melancia, o dedezeiro, o dendezeiro, quase que a proerra, dendezeiro e muitas outras. Então, alguém lembra aqui quando a Pro falou sobre navios negreiros? Pois é. Os navios negreiros, na verdade, eram o quê? Olha, essas embarcações que traziam, né, esses negros africanos que vinham aqui para o Brasil, para esse trabalho escravo chegavam aqui no Brasil, eram obrigados a trabalhar. E lembro que a Pro falou que eles eram trazidos em condições subhumanas, né, amarrados, não tinham como ir ao banheiro, acabavam indo ao banheiro ali mesmo, alguns pegavam infecções gravíssimas, porque eram o quê? Dias e mais dias, não é tipo hoje, né, com tanta tecnologia. Então, o navio para sair, né, do continente africano e chegar até o Brasil, ele passava um bom período e demorava, né, e aí, imagine só você em pé ou amontoados um em cima do outro, e aí a situação era bem complicada, mas ainda assim, né, que fantástico. Eles conseguiram aí trazer o quê? Olha, as sementes de quiabo, de melancia, dendezeiro, né, que é uma palmeira que dá aí o fruto do dendê, e muitas outras que vamos aprender aqui na nossa aula de uso. Bom, na cultura afro-brasileira, né, que é a cultura aí brasileira de influência com influência africana, todas as plantas, elas são sagradas, pois são utilizadas tanto nas práticas religiosas como na cura de enfermidades. Então, todas as plantas, né, elas são sagradas. Inclusive, quem quiser aí, pode dar uma pesquisada aí lá no YouTube, dá uma olhada, que existem vídeos aí, a Pró já avisou que não passa aqui, porque eles não são licenciados, né, não tem autorização para poder passar. Mas, você pode ir lá e dar uma pesquisada da quantidade de plantas, né, que os africanos, de modo geral, utilizam lá no continente africano, nos diferentes países, e que influenciaram aqui na nossa cultura. E lembrando que, não é, essas plantas, elas não são utilizadas apenas nas enfermidades. Elas também são utilizadas, o quê? Em práticas religiosas, como essa daqui que a gente está vendo na imagem aqui, na verdade, a arueira, que também dá origem aí, a sementinha dela é a pimenta rosa, sai uma sementinha assim, vermelha, que é utilizada aí na culinária, muito saborosa, por sinal. As plantas que curam, são geralmente as mesmas que atuam no campo religioso. O acervo de espécies vegetais utilizadas aí nos rituais africanos sofreu algumas influências. Então, olha só, as plantas que são utilizadas para a cura também são as mesmas que são utilizadas aí no campo religioso. Lembrando que, na cultura africana, todas as plantas, elas são o quê? Sagradas, né? Isso assemelha bastante aí, né, com a cultura indígena, que tem essa ideia aí de que a natureza, ela é sagrada. Vamos lá. Bom, as plantas estão presentes aí na preparação de banhos de defesa, de purificação, na preparação de comidas e remédios, e tem por função proporcionar o bem-estar. Os vegetais podem ser utilizados através da preparação de infusões, chás, garrafadas, entre outros. Essas garrafadas aí, eita, já tomei bastante por conta de tosse, ah, tá com resfriado, opa, compra uma garrafada. Que aí é feito com... Tem também o pessoal que faz o lambedor, né? Várias receitas aí você encontra e pessoas que são especializadas, gente, em fazer isso aí, essas garrafadas e os lambedores. Bom, olha só o que diz aí, né? Que essas plantas, elas são utilizadas ao banho de defesa, de purificação. Mesmo que isso aí não faça parte, né, da sua rotina, a gente precisa o quê? Respeitar, né? Porque a cultura do outro, e a própria sempre trazendo isso aqui pra vocês, a questão do respeito às diferenças. Então, olha só, se a família do coleguinha, se o coleguinha aí é de religião de matriz africana, o que a gente precisa fazer? Respeitar, tá? Eu tenho a minha, ele vai ter a dele, e a gente o quê? Respeitar, independente de qualquer coisa, o respeito é a coisa mais importante, tá? Bom, você sabia que a cultura africana, juntamente com a europeia e indígena, contribuiu na formação, na medicina popular brasileira? Ró? Olha só, a cultura africana, juntamente com a europeia e indígena. Lembra que lá no início da aula, a prof falou da contribuição aí desses três povos, justamente pra quê? Pra essa ideia de o quê? Medicina popular, que eles contribuíram aí, que a gente não tinha como o quê? Quantificar, dizer quem foi mais, quem foi menos, quem foi mais ou menos. Então, os três, né? Essas três culturas aí contribuíram na formação da medicina popular, né? Esse testar de remédio, essa mistura entre as ervas pra se descobrir os efeitos. E aí, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo várias coisas. Ah, camomila, vai acalmar, bodo, estômago e várias outras, né? Ervas aí que são utilizadas e que a gente, inclusive, utiliza até os dias atuais. Eu acredito, quem aí de vocês que nunca tomou um chá? Foi até não ter gostado, porque nem todos, né? A prova não vai vir aqui mentir pra vocês, né? Apoio até não ter gostado, mas o chá é necessário. Quem aqui nunca tomou? Eu já tomei vários. Os que eu gosto, tem uns que eu gosto mais, tem outros que eu não gosto nada. Tem alguns com sabor mais sócio, outros com sabor mais suave. Tem uns que a gente precisa tomar sem açúcar. Tem outros que a gente pode, graças a Deus, eu vou botar o tal do açúcar. E aí, por aí, vai, né? Bom, a prova é passar aqui, né? Algumas plantas medicinais, algumas, porque a lista, ela é enorme, tá? A lista de plantas medicinais que foram aí trazidas da África pelos escravos, né? Para o Brasil. Vamos começar aqui com um bem conhecido, o dendeseiro. Lembrando que é do dendeseiro que a gente tira o quê? O dendê, dessa frutinha aqui. Olha, gente, dessa, ó, é uma palmeira, a gente tira o quê? O dendê, que é aquele óleo, né? Que frita aí o acarajé, que faz o caruru, o vatapá, que faz também o quê? A muqueca de peixe e outras receitas aí. Bom, você sabia que o dendeseiro é uma planta medicinal? Pois é, é antioxidante, ou seja, ajuda no envelhecer, previne doenças cardíacas e câncer, né? Mas lembrando o seguinte, cada uma dessas plantas medicinais aí tem uma forma de usar. Não vou chegar lá e tirar e fugir, mastigar, não. Não é assim. A gente precisa pesquisar, né, como é que é para ser feito o uso dessa planta. Mamona, a mamona, não é para brincar só jogando no coleguinha não, que até inclusive machuca. É usado para combater erupções, feridas, queimaduras e calvície. erupções tipo queio furúnculo, né, que dói pra caramba. Outra planta aí, jaqueira. Você sabia disso? Pois é, a jaqueira, não é só para você ir lá e pegar a jaca, não, tá? Ela é anti-asmática, anti-diarreia. Olha só, tá com dor de barriga? Jaca, né? E aí, como é que utiliza? É a folha? É o caroço? Precisa a gente fazer o que antes? Pesquisa. Olha só, a jaqueira também é expectorante, ou seja, tira o catarro do peito aí. Cicatrizante e diurética. Então, olha, para poder usar, a gente tem que saber, é o fruto, é o caroço, é a folha, é como? A mesma coisa, a momona, a mesma coisa, o dendeseiro, né? Tamarindo, constipação intestinal, como laxante e cicatrizante. Engraçado que tinha, não sei se ainda tem, né, um remédio que o nome é tamarine, que é tipo uma pasta mesmo de tamarindo, que serve aí para constipação intestinal. Quem não está conseguindo ir lá no banheiro fazer o número dois, aí toma uma colherzinha e o negócio funciona direitinho. Próxima planta medicinal, a babosa, gente. Bom, a babosa, ela é cicatrizante, antimicrobiana, né, emoliente, que é hidratante da pele. Então, inclusive, a babosa aí, ela pode ser encontrada em vários produtos cosméticos, tanto para o cabelo, quanto para a pele. E, a você, não, Pró, nunca vi babosa e nada disso não. Viu? O nome, né, o nome chique da babosa aí é aloe vera. Pois é, tem lá o desenho escrito aloe vera, mas é também o que? A babosa, que pode ser utilizada dessa forma aí, né? Você tira essa casca aí, verde, dentro dela tem uma espécie de gel, né? E aí, esse gel você pode passar no cabelo, na pele, viu só? Então, a babosa não é de qualquer forma que você vai utilizar, tem a forma o que? Específica. E aí, temos também o quiabo. O quiabo, ele pode ser utilizado para verminoses, diarreia, inflamação e irritação do estômago, né? Intestino e rins e também para diabetes. Tem pessoas que tomam suco do quiabo, que bebem água aí do quiabo, que botam o quiabo lá de molho, cada um com a sua metodologia, a sua forma aí de preparo. Mas, para a gente preparar, a gente precisa primeiro o que? Saber como, né? Ah, tá, tem o quiabo, é o quiabo mesmo, é a planta, é a folha, é o quê? Então, a gente precisa saber que parte dessa planta que a gente pode utilizar. E se é para poder passar na pele, porque a gente tem que lembrar que existem plantas que elas são o quê? tóxicas. Um exemplo dela, inclusive, a mamona, né, gente? Que não pode ser consumida, não, in natura, da forma como ela está aí na natureza. Perguntinhas da Pró Maria para os anzinhos, para vocês. Você já tomou chá para aliviar ou tratar alguma doença? A Pró, inclusive, já falou aqui com vocês que ela já tomou chá. Alguns são bons, tipo chá de hortelã. Chá de hortelã é uma delícia. Chá de bolo não é tão bom assim, não. Existem outros chás, né? E aí, quais são os que você gosta? Qual é o que você não gosta muito? Mas, quando o chá vem, você consegue visualizar como ele foi feito? Chá de maçã, um chá bem gostoso. Chá de canela também é um chá bom, né? De que forma o chá, ele deve ser preparado. Será que eu ponho água no fogo e deixo ela lá fervendo, 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 fervendo? Coloco numa xícara e deixo lá a infusão. O que é infusão? Boto a folhinha, tampo e deixo lá a temperatura cair um pouco? Pois é, existem várias maneiras aí. Podemos utilizar qualquer quantidade de ervas medicinais que, por ser planta natural, não vai fazer mal nenhuma saúde. Por exemplo, vamos imaginar Pró, Suzana, foi para o churrasco, porque Pró, Suzana, pronto, foi para o churrasco nas colinas do Sunampo, Los Pampas, foi para o Los Pampas, chiquetosa aqui só, comeu um bocado. aí, chegou aqui, né? Depois, para as gravações, chegou, ai, Pró Maria, minha barriga, meu Deus, como minha barriga. E aí, eu digo, olha, chamo a moça que dá suporte, que vai, oh, Luma, Cláudia, vem cá, vamos ajudar aqui para a Suzana, bora fazer um chá de bordo. Arranca aí, umas cinquenta, ó, duas moitas aí de bordo, vamos fazer um chá e faz um chá bem forte que vai dar tudo certo. Provavelmente, a gente vai causar um mal aí para a Suzana, né? Porque imagine só, uma moita no estilo daquele de pé de alface, a gente resolve fazer uma xícara de chá. Vai ficar muito forte e, obviamente, para a Suzana, ao invés de ficar melhor, do chá de bordo, ajudar aí na digestão, vai acontecer o quê? Para a Suzana vai passar mal e depois vai querer me, oh, me pegar. Mas o bom seria, gente, se depois do churrasco que para a Suzana foi, ela pulasse corda, ela ir para a Vânia porque elas estão me devendo ainda. Não esqueci. E agora, né? Para não acontecer isso que iria acontecer com o Pró-Suzana, para a Maria fazer aí, né? Um chá para ela muito forte e, provavelmente, o Pró-Suzana ia sentir uma dor de estômago depois. Vamos aprender a fazer um delicioso chá. Façam aí, tirem uma foto, façam aquela selfie assim, pega o celular do seu responsável, ó. Faz aquela selfie bonita e manda aí para a gente, marca a gente, marca que eu quero ver todo mundo, ó, tomando um chazinho cinco horas da tarde, bota ali o chazinho, o biscoitinho, ó, chá das cinco, gente. Bom, vamos aprender agora a preparar um delicioso chá. Vamos lá. Ops. 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 Olha só, e aí a Pró trouxe a receita desse chá, né? É de uma empresa, né? Obviamente que existem aí outras maneiras de fazer o chá de cidreira, mas apareceram algumas coisas ali. A maçã, não foi isso? A quantidade de água, a unidade do cravo, da canela, e aí aparece, olha, três saquinhos de chá de o quê? Cidreira. Aparece ali, inclusive, a marca. Detalhe pra vocês, isso é uma receita, não é? E aprendemos aí na nossa última aula de matemática, que as receitas, elas precisam de quê? Olha, de algumas coisas, inclusive da quantidade. Se eu só dissesse pra você os ingredientes, sem dizer a quantidade, você poderia, por exemplo, colocar só um sachezinho, um saquinho daquele, do chá. Poderia, por exemplo, pegar meia maçã e colocar. Colocar aí, por exemplo, dez cravos. Mas quando você tem as quantidades, tudo fica o quê? Mais fácil, gente. Muito mais fácil. E, obviamente, isso não é diferente com o quê? Com o chá. Bom, aí vamos aqui. Quais medidas de capacidade foram utilizadas na receita? Quais medidas de capacidade? Utilizaram o quê ali? Ela falou de xícara, não foi isso? Falou de unidade, mas unidade é medida de capacidade, é o quê? Bom, quando eu falei de xícara, será que eu uso só a xícara? Eu utilizo litro? Eu utilizei ML? O que foi, de fato, aí que eu utilizei como medida? E se aquela maçã que eu coloquei ali, eu tivesse utilizado, por exemplo, em gramas? Eu usaria quilo para medir a maçã? Eu compro a maçã no quilo no supermercado. Mas por que eu compro a maçã no quilo no supermercado? Porque eu vou comprar uma quantidade maior. Mas, quando essa receita aí, eu botaria, tipo, um quilo de maçã? Ou se eu fosse transformar aquela quantidade ali, eu poderia utilizar, por exemplo, gramas? O que é que vocês me dizem a respeito disso aí? Utilizar grama ou utilizar quilo? Bom, quais outras medidas de capacidade nós podemos utilizar? Colher, que é o quê? Ó, não convencional, porque a colher pode variar de uma casa para outra, de um fabricante para outra. Xícara, copo, pitada, ó, pegar uma pitadinha de sal, sal a gosto. Então, tudo isso aí é medida de capacidade. E aí, no caso, é o quê? Não convencional. Não, né? Vamos seguindo aqui. Bom, mas agora a Pró tem umas perguntinhas. Vamos calcular, né? Porque sair de uma aula de matemática sem um cálculozinho nem que seja um basicozinho, né? Vamos lá. Roberta comprou para a sua loja de produtos naturais 10 quilos de chá de camomila. Caramba, camomila para muita gente aí, muita gente. Por quê? A camomila, ela é leve. Vocês já repararam aí na casa de vocês, por exemplo, o saco de sal e o saco de açúcar. Os dois têm lá um quilo. Mas o saco do sal é o mesmo tamanho de açúcar? E aí, é ou não é? Bom, se eu pegar um pacote de algodão, olha aí no pacote de algodão, se tiver na sua casa, quantas gramas que possui. E imagine só juntar aí, já que algodão é uma coisa tão levezinha, né? Quanto que não dá de algodão em quantidade aí? O quê? Um quilo de algodão. É muito algodão. Então, por que a Pró está falando isso com vocês? Para que vocês se atenham a uma coisa, né? Bom, os produtos, eles, né, podem ser pesados e ter o mesmo quilo. Um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de farinha, um quilo de sal. Todos terão um quilo. Mas a quantidade, ela pode variar. Porque uma coisa pode ser mais pesada do que a outra. Então, uma brita, brita, brita que você tem aí perto da casa de você, na rua. Pronto. A brita, obviamente, ela vai ser mais pesada do que o açúcar, não vai? Uma brita. Então, a quantidade que eu vou colocar para formar um quilo vai ser menor do que a quantidade de açúcar. E aí, você pode exemplificar isso olhando na sua casa e observando a quantidade de produto que tem nas embalagens. Poxa, e vê. Olha, isso aqui deve ser mais pesado, né? Porque tem menos e tal. E observar. Lembrando que a unidade, olha só. Quilo. Quilo. Não é isso? Quilo. Pronto. Se é um quilo, é um quilo para todos. Mas em um determinado recipiente pode caber mais ou menos para se formar um quilo. Vamos lá? E aí, falando de Roberta, né? Ela comprou esses 10 quilos de chá de camomila para vender em pacotes menores. Ela vai dividir. Se ela vai dividir isso em pacotes menores, ela vai pegar o quilo e vai transformar em gramas. Por que, Proc, vai transformar em gramas? Porque quando a gente vai, né? Massa, né? Medida de capó. Massa. Vamos trabalhar agora de massa. Capacidade. Massa. Quilo. Se eu estou tratando de quilo, eu vou transformar para grama. Se eu estivesse tratando de litro, eu fosse o que agora? Para poções menores, eu iria tratar sobre o que? ML. Mililitros, né? Bom, qual seria o melhor tamanho do pacote que será vendido, né? Do melhor tamanho de pacote que será vendido aos clientes? Aí, é uma resposta aqui, digamos, pessoal. Cada um aí vai ter a sua interpretação de qual o tamanho ideal. Será que com 100 gramas está legal? Com 200 gramas está legal? Bom, um pacote de 100 gramas, 100 gramas, né? Se mil quilos, mil gramas formam um quilo, então eu vou contar, ponto. Em um quilo, eu teria quantos pacotes aí de 100 gramas? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil. Ou seja, em um quilo, eu teria 10 pacotes aí, né? 10 pacotes de quantas gramas? De 100 gramas. E aí, a gente vai, ó, exercitando o nosso cálculo mental. Olha só, a própria usou o quê? 100 gramas. Mas, se eu quiser pacote de 500 gramas de chá de camomila, eu vou fazer o quê? Pegar esses 10 quilos e, ó, separar. Se um quilo tem o quê, ó, mil gramas, né? Não é isso que a gente aprendeu? Eu vou pegar essas mil gramas e vou dividir em duas partes. 500, 500. Porque 500 com 500 dá mil. Então, cada quilo teria o quê? Dois pacotes. Ou seja, né? Se eu tenho um pacote de 500 gramas, eu preciso de mais um de 500 gramas pra poder formar o quê? Ó, um quilo. Então, eu terei 20 pacotes de chá a partir aí dos 10 quilos. Bom, se forem pacotes de 250 gramas de chá, eu teria o quê? 40 pacotes. Mas, observa essas explicações aí, tenta exercitar. Olha, não tá conseguindo com cálculo mental? Oxente, é só pegar o caderno aí e tentar fazer esse cálculo. E se forem pacotes de 100 gramas? A PRO, inclusive, já ajudou vocês aí a responderem. Não é isso? Ficou? Facílimo agora. Bom, devemos utilizar uma unidade de medida conforme o que iremos medir. Lembra que a PRO falou pra vocês? Se é uma coisa líquida, né? Eu vou utilizar litro. Isso pra coisas maiores. Mas se for pouco, tipo, no caso aqui, ó, da nossa garrafa aqui de álcool, né? Que tá até acabando. Aqui vem dizendo, ó, 550 ml. Ou seja, ó, ou 550, 500 ml. Meio litro. Só tem o quê aqui, ó? Ó, meio litro. 500 ml, a carga que vale aí é o quê? A meio litro. Assim, se a massa que estamos medindo é muito pequena, melhor utilizar gramas que quilograma pra escrever essa medida, como a PRO disse pra vocês. Olha, se tem de um quilo a mais, ó, é mais de um quilo, é mais de mil gramas, pronto. Passou de mil gramas, quilo. Passou de mil mililitros, litro. Tá, gente? Bom, nossa aula, infelizmente, está chegando ao final. E vamos lá? Lavar uma mão, lavar outra. Lavar uma mão. Lavem a mão, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem aí o isolamento social, o distanciamento social. Esse gatinho aí era pra estar jogando a comidinha pra cima. Ele tinha movimento, mas eu não sei o que aconteceu, ele não está se movendo. Tá? Um beijo em nome de Promaria e até a nossa próxima aula. Se sentirem saudade, é só passar lá no YouTube e matar essa danada dessa saudade aí, assistindo os vídeos e dando aquele like.